Fala pra mim Sou teu amigo antes de tudo Ninguém te quer tão bem Ninguém te quer tão bem Mas nesse mundo Eu já sei do que você precisa Sai pra passear, curtir a vida E quando lembrar de alguém Vê se me liga Vê se me liga A vida é assim, tenho certeza Que um dia você vai viver feliz É só abrir o coração E ouvir o que ele diz Quando a gente chora de amor É hora de recomeçar Um sente falta de dois E nada mais vai disfarçar Quando a gente chora de amor É hora de recomeçar Um sente falta de dois E um novo amor já vai chegar Quem te fez sofrer passou O cigarro em frente Tão perto quanto você imagina Existe um novo amor diferente Ele é amigo, companheiro, eterno, verdadeiro Não se divide, é seu por inteiro Sinta de novo Sinta de novo Sinta de novo Aquela emoção Aquela emoção Bata é bem forte Dispara coração Dispara coração Dispara coração O teu sorriso O teu sorriso É contagiante Vamos deixar Ele mais constante Ele mais constante Deixa eu entrar Deixa eu entrar na sua vida Te fazer chorar de alegria Quando lembrar de alguém Vê se me liga Vê se me liga Vê se me liga Estarei sempre ao seu lado Seja pra o que for Quando a gente chora de amor É hora de recomeçar Um sente falta de dois E nada mais vai disfarçar Quando a gente chora de amor É hora de recomeçar Um sente falta de dois E um novo amor Já vai chegar Quando a gente chora de amor É hora de recomeçar Um sente falta de dois E nada mais vai disfarçar É hora de recomeçar Aí daqui a gente chora de amor O que é isso?